Você está pensando em fazer aquela imagem com um drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você. Daí de casa, você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999303734 ou entre em contato 36722835. Aproveite essa oportunidade. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. Na segunda-feira, a Escola Oswaldo Aranha recepcionou com as merecidas honras e homenagens o aluno Gustavo Serrati Skaieres, vencedor da Medalha de Ouro 2017 da UBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, realizada no Centro de Convenções do Rio Centro, na cidade do Rio de Janeiro. A partir da arrecadação dos primeiros dias do calendário do ICMS, o governo do Estado quitou nesta sexta-feira os salários de junho para os servidores que recebem líquido entre R$ 2.000 e R$ 4.500. A Secretaria da Fazenda precisou reunir em caixa mais de R$ 360 milhões para atender cerca de R$ 100.500 vinculados que se encontram nesta faixa de vencimento. Com mais este depósito, 74,4% do funcionalismo vinculado ao Poder Executivo já recebeu os seus salários. A 29ª Delegacia de Polícia Regional do Interior prendeu uma mulher na tarde desta sexta-feira na rua São Joaquim, no bairro Getúlio Vargas, em Camacuã. Ela foi acusada de tráfico de drogas e condenada a oito anos de prisão. Conforme a Polícia Civil, a mulher de 32 anos cumprirá a pena em regime fechado. Ela foi encaminhada à Delegacia de Camacuã para a realização dos trâmites legais e, posteriormente, ao sistema prisional em Guaíba. E o governo estuda oferecer cursos de qualificação para 726 mil homens e mulheres presos condenados pela justiça. Apenas 12% dos detentos no país têm atividade laboral, segundo dados oficiais. A proposta é que as empresas privadas se responsabilizem pela formação técnica de tal maneira que, ao deixarem a prisão, os apenados tenham condições de ingressar no mercado de trabalho. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com. www.lagoatv.com.br